Bom, galera, bom dia pra vocês. Aqui é o professor Jefferson. Nós vamos trabalhar aqui o nosso conteúdo de estudos amazônicos, a continuação daquele nosso material sobre Marquês de Pombal na Amazônia, tá? Nós vimos no primeiro momento aí a Amazônia no período colonial, a divisão lá do Tratado de Todas as Ilhas, depois o Tratado de Madri, que dividiu, né, que acabou dividindo, entregando parte, aliás, praticamente a Amazônia para Portugal oficialmente. E nós sabemos também, galera, que antes disso Portugal já estava aqui no território, já estava no território ocupando essas terras e colonizando mesmo, digamos assim, explorando, tá bom? Então, é a nossa continuação daquele material sobre o Marquês de Pombal, né, quando ele veio pra cá com seu irmão Mendoza Furtado para administrar a nossa região amazônica, beleza? Então, a gente vai trabalhar basicamente o Marquês de Pombal na Amazônia aí no século XVIII, como vocês bem têm aí no caderno de vocês, nesse nosso material. E aí a pergunta é, galera, quem foi Marquês de Pombal? Quem foi esse cara aqui, pessoal? Esse cara, ele foi justamente um membro do governo português nessa época, ele estudou fora de Portugal, inclusive na Inglaterra e na França, obteve bons conhecimentos, conhecimentos liberais, né, que tá dentro do tema iluminismo, tá, conhecimentos iluministas, e a partir desses conhecimentos, né, a partir dessa sabedoria que ele adquiriu nos seus estudos, ele traz pra Portugal, para o reino português, ideias de inovação. Portugal nessa época era uma monarquia, digamos, em relação aos outros países da Europa, um pouquinho atrasado. Por quê? Porque ainda estava sob forte influência da religião, sob forte influência da igreja católica. Tanto é que os jesuítas eram justamente os grupos, o grupo dos padres, dos religiosos, que comandava aqui o reino português. E com a subida do Dom José I ao trono, o Marquês de Pombal teve certo privilégio, ele não era nobre, né, ele era uma pessoa comum na classe média, e teve certo privilégio de carta branca do Dom José I. Quer dizer o quê? Que ele já, ele havia sido embaixador, e quando o Dom José I assume o reinado, ele se torna primeiro-ministro de Portugal, tá? Ele se torna o primeiro-ministro de Portugal aqui nessa época. Esse primeiro-ministro é como se fosse o braço direito do rei. Todas as decisões aí, tinha que passar por ele, ele também ajudava a decidir a tomar algumas decisões, não só no reino de Portugal, mas também nas suas colões, né, nos territórios que pertenciam ao reino português. Então, quando ele chegou aqui em Portugal como primeiro-ministro, ele teve uma missão de reorganizar e de reformar a sociedade portuguesa, não só na metrópole, em Portugal, mas também em outros territórios, tá bom? Ele foi o principal responsável por reformar a colônia da Amazônia, após aí o Tratado de Madri, que inclusive ele ajudou a assinar aquele tratado, ele que, digamos, também organizou essa assinatura, né, entre Portugal e Espanha, ele foi responsável por reformar a colônia. Ele foi mandado pra cá pra resolver as questões do território, questões de sociedade, de trabalho, de produção aqui, não só na Amazônia, mas no resto do Brasil todo. Mas nós vamos nos ater aqui na nossa região, ok? E mais? Aí, como eu disse pra vocês, ele teve influência às iluministas. Como vocês vão ler aí no material, vocês precisam ler pras nossas atividades, tá? Ele estudou fora, como eu falei pra vocês, e ele acabou trazendo esse conhecimento pra Portugal e pras suas colônias, ok? Vamos lá. Ele implementou o ensino laico em Portugal. O que quer dizer o ensino laico, galera? O ensino laico é aquele ensino sem religião. Nessa época foi um impacto pra sociedade portuguesa, porque até então, a educação em Portugal era regada, era regida, tá? Regada, perdão, era regida pela Igreja Católica. Basicamente, a educação, o ensino em Portugal e nas suas colônias estavam nas mãos dos jesuítas, dos missionários jesuítas. Então, quando ele chega como primeiro ministro em Portugal, ele muda essa forma de ensino. Ele acaba colocando o ensino sem religião em Portugal. Dessa maneira, iria valorizar mais a ciência, a literatura, a história, né? E não mais só temas ligados à religiosidade ou então a Deus, tá? Ele traz outras formas, outras visões aí de estudo vindas de fora de Portugal, né? Nessa época, século XVIII, a Europa estava passando por um processo de transformação. Portugal entra nessa transformação a partir dessas reformas, dessas implementações do Marquês de Pombal. Então, ele foi muito importante nessa época para tentar introduzir uma, digamos assim, um certo desenvolvimento em Portugal. Só que ele entra em conflito com a natureza, com a natureza, desculpa. Só que ele entra em conflito com a nobreza e com a Igreja Católica. Por quê? Porque os nobres viram seus privilégios ameaçados, porque ele acaba reformando a sociedade, ele acaba, digamos, propondo uma divisão de terras para outras pessoas. A nobreza, que era uma grande proprietária de terras, que não gostou muito dessa ideia, a Igreja Católica não aceitou, principalmente quando se fala nessa questão do ensino laico, tá? Então, quer dizer que ele acabou ameaçando os privilégios, né? O luxo desses dois membros aqui, desses dois grupos, da nobreza e da Igreja Católica, tá? Então, mesmo assim, ele acaba tendo um certo, digamos assim, um certo reconhecimento pelo seu trabalho. Ele trouxe o progresso para Portugal. Ele pegou Lisboa, na época que ele entrou como primeiro-ministro, Lisboa sofreu um terremoto, praticamente a cidade toda foi destruída por causa desse terremoto. E ele teve a responsabilidade de reformar a cidade. Ele reconstruiu, olha aí que eu estou colocando para vocês, ele reconstruiu a cidade de Lisboa, e aí ele aproveitou esse momento para implementar o seu progresso, o seu desenvolvimento que ele aprendeu aí fora de Portugal, ok? Então, ele foi importante não só para a Amazônia, mas para todo o território que pertencia a Portugal nesse momento. E falando de Amazônia, ele vem para cá, para a região, tá? Para fazer as suas reformas e tentar organizar a sociedade amazônica. Uma sociedade de pouco, de difícil acesso, como eu já falei para vocês, uma sociedade, digamos assim, uma região muito distante em relação às outras colônias, ok? Uma área de mata fechada, naquela época ele veio para trazer essa civilização para a nossa região amazônica, tá bom? Ele impôs, assim que ele chegou aqui, o fim da escravidão indígena, ele acabou tirando essa prática que era muito comum aqui na região, de se escravizar o nativo, e também, e tirou também os indígenas, pessoal, das mãos dos jesuítas, que estavam aqui na região. Um dos missionários eram os jesuítas, e eles, os jesuítas, diziam que não escravizavam os indígenas, mas eles acabavam fazendo com que o índio trabalhasse, por exemplo, os jesuítas. Isso para o Marquês de Pombal, para se desenvolver na Amazônia, aqui a sociedade, isso não era muito interessante, tá bom? Então, ele acaba com esse trabalho escravo indígena, não só dos colunos portugueses, mas também tira das mãos dos próprios padres jesuítas aqui. Ele expulsa os jesuítas nesse momento, ele acaba tirando o poder dos jesuítas, a influência dos jesuítas, não só de Portugal, mas também da colônia, principalmente aqui da Amazônia, tá? Ele causa esse impacto também aqui na nossa região, o que mais que ele faz? Depois de expulsar os jesuítas, de acabar com a escravidão indígena, ele cria o chamado Diretório dos Índios, em 1759. Esse diretório aqui que vocês estão vendo, esse documento, esse documento, ele é um documento que garantiria, tá? A liberdade dos indígenas, que garantiria os indígenas livres da escravidão, tanto dos colunos quanto dos religiosos, tá bom? Em 1759, ele aprova lá em Portugal, e esse documento, ele causa, ele faz efeito aqui na região, tá? E transforma também outras, outras, outras características aqui, quando se relaciona aos indígenas e ao território, como, por exemplo, os aldeamentos, nessa época, que era pra, que eram locais onde os indígenas ficavam abrigados, né? Que os jesuítas, que os padres colocavam os indígenas nesses aldeamentos, transformam-se em vilas. Além disso, dessas, além dessas vilas, né? Outros territórios também acabaram sendo regulados, regulamentados através desse diretório. Isso quer dizer o quê? Que pequenas vilas, outras vilas que já existiam, transformam-se em cidades, cidades que muitas das vezes têm nome de cidades portuguesas, como eu falei pra vocês na aula passada. Então, esse documento, em resumo, transformava-se esse território e regulava a liberdade dos indígenas na região, tá? Incentivava o casamento interracial, mas não entre o negro e o português, mas entre o indígena e o português, como português. Na época, é, soou meio estranho, né? Principalmente pra igreja católica. Mas a estratégia do marquês de Combal aqui, galera, era justamente fazer com que a população daqui se tornasse portuguesa. Ele transformou o índio em um cidadão português. Ele veio pra cá, para demarcar o território, para garantir a ocupação efetiva de Portugal aqui. E transformar o índio em português, em cidadão português, ou então incentivar o casamento, a relação entre os indígenas e portugueses, era uma das estratégias que ele utilizou para efetivar essa demarcação, tá bom? E, além disso, esse casamento fazia com que novos cidadãos surgissem para Portugal Portugal aqui, e aumentasse também a população da região, que era uma vasta, que é um vasto território que, naquela época, tinha poucas pessoas, tá? Com o aumento populacional, ele queria que a produção de alimento aumentasse também, e esse alimento era levado para Portugal. Então, quer dizer que a Amazônia, que ela tinha esse trabalho, essa missão de produzir alimento para a cora portuguesa, tá? E o objetivo aqui era branquear a população local, ou seja, novamente, transformar a população daqui da região em cidadão português, como eu falei para vocês, tá bom? Só que com a morte de Dom José I, em 1777, essas reformas que o Marquês de Combal fez, não só na Amazônia, mas como no restante do Brasil, na época que era colônia, elas foram invalidadas. Os nobres aproveitaram esse momento porque Dom José deu carta branca para Marquês de Combal, então quer dizer que Marquês de Combal não era atingido pelos nobres nem para a Igreja Católica, porque ele era protegido. Quando Dom José morre, ele aproveita, eles aproveitaram para tirar o Combal do seu cargo de primeiro ministro, e acabar anulando essas reformas que ele fez, principalmente aqui na Amazônia. Isso quer dizer o quê? Que o indígena volta a ser escravo, que as terras voltam para a mão dos nobres, tá? Marquês de Combal, inclusive, ele foi desterrado de Portugal, da sua cidade natal. Isso quer dizer o quê? O que significa desterrado? Ele foi expulso de Lisboa, que era sua cidade natal, e ele acabou, ele morreu na cidade de Combal, né? Uma cidade que não é, digamos assim, a sua cidade natal lá em Portugal. Daí veio o nome Marquês de Combal, tá? Ele foi condenado por vários crimes contra a nobreza, tá? E por isso ele acabou sendo expulso, não só do seu cargo, mas como também da capital Lisboa, tá? Isso quer dizer o quê? Que quando Dom José morre, assume a Maria Primeira, tá? A Rainha Maria Primeira, aquela característica de antigamente da colônia e de Portugal, volta. O privilégio nas mãos da nobreza e o poder nas mãos da igreja volta novamente. Mas, nesse momento aqui, pessoal, a gente tem que entender que a passar... Aqui, ó, coloquei pra vocês rapidinho. Os índios voltaram a ser escravizados, né? Mesmo com a saída do Combal e com o retorno dessas características, a gente tem que entender que ele veio e deixou muitas coisas aqui. Cidades foram criadas, o ensino lá que foi implementado, quer dizer que houve um certo desenvolvimento. Mesmo quando ele sai do governo e algumas coisas voltam, o que era antes, a sua marca ficou aqui na Amazônia também, ok? Então, essa é a continuação do nosso material, tá bom? Essa é a continuação aí da parte final do nosso assunto sobre o Marquês de Pombal, que fala das suas reformas e como essas reformas acabaram chegando aqui na Amazônia e também fala a partir do momento que ele sai também do poder, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e essa aqui foi a nossa aula de hoje de estudos amazônicos. Valeu, meninos! Tchau, tchau!